E o Charles, né? Lateral cobrado na área, o Dedé tirou de cabeça, olha a sobra do Marcos Rocha, que limpou a jogada, caiu na área e é pênalti para o Atlético! Penalidade máxima para o Galo, o Emerson de Almeida Ferreira não teve dúvida, o torcedor do Atlético faz festa, é pênalti para o Atlético. O Emerson conversa com os jogadores do Cruzeiro dizendo que não teve dúvida no lance, né? Faz um sinal de quem não teve dúvida, para ele a penalidade foi clara. O Dedé não gostou muito, a gente está vendo de novo o lance. Marcos Rocha tenta o drible para cima do Dedé e o Dedé fez o pênalti ou não, Bob Faria? Pênalti, ele pega ali o pé direito do Marcos Rocha, no lance anterior, olha lá como o tornozelo acaba acertando o Marcos Rocha quando ele vai passando. Alexandro! Alexandro vai para a bola, bateu para o gol! Gol do Atlético! Alexandro! 18 minutos do primeiro tempo! Festa do torcedor do Atlético no Mineirão! Com dancinha e tudo mais, olha! Alexandro! Artilheiro Alexandro! Para fazer o torcedor do Atlético enlouquecer no Mineirão! E bateu muito bem, né? Lá no alto, olha! Difícil de um goleiro chegar, né? Impossível! Essa aí não é nem difícil, essa é impossível! Nem se ele sair antes, se tem um passo, não tem como pegar essa! Muito bem cobrado pelo Alexandro, o lance que foi praticamente a primeira finalização do Atlético no jogo! Alexandro faz 1 a 0 para o Atlético! Olha a jogada do Alexandro! Aí chegou o Egídio para atirar de qualquer maneira! O Gilberto Silva usou ali a experiência, mas acabou perdendo para o Luan, que fez o cruzamento para trás! Everton Ribeiro ajeitou o perna, canhota na bola! Gol do Cruzeiro! Everton Ribeiro! 31 minutos do primeiro tempo! O Cruzeiro empata o jogo no Mineirão! Enlouquece o torcedor do Cruzeiro no Gigante da Pampulha! A bola sobrou com Everton Ribeiro! Ele limpou a jogada, bateu firme no canto esquerdo do Giovani! Na jogada que começou com a disputa do Luan! Ele tomou a bola do Gilberto Silva! Fez o passo para trás! E aí apareceu Everton Ribeiro! Limpando a jogada com tranquilidade para cima do Lucas Cândido! E batendo para o gol, batendo no peito e partindo para a vibração junto com o seu torcedor! O clássico está empatado no Mineirão! Um a um! Aí valeu a força e a inteligência do Vinícius! Egídio na cobrança! Bola pelo alto! Rafael Marques tirou todo esquisito! Vinícius Araújo cruzou para dentro da área! Ricardo Goulart, gol do Cruzeiro! Ricardo Goulart, aos 42 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro vira o placar para cima do galo! O time do Marcelo Oliveira faz 2x1 para a festa do torcedor do Cruzeiro! Ricardo Goulart, na cobrança do escanteio! A bola sobrou para ele! Olha só! Vinícius Araújo limpou a jogada para o meio para o Ricardo Goulart, para o fundo do gol! Vinícius Araújo dando assistência para o gol de Ricardo Goulart! O Cruzeiro está na frente do placar! Virou o placar ao Cruzeiro, 2x1! Detalhe da jogada é que o Rafael Marques foi meio estranho na hora do cruzamento! Tirou a bola de costas e ele... Egídio, cruzamento para a área e o toque de cabeça! Gol! Gol! Newton! Newton para o Cruzeiro! Aos 7 minutos do segundo tempo, está fazendo a festa o torcedor do Cruzeiro no Mineirão! Newton! Muita comemoração para o gol do Newton! Gol! Cruzamento que veio do Egídio! Estava lá o Newton! Que chegou com o pé para fazer o gol! No primeiro lance eu pensei que era de cabeça! Olha só como chega ali o Newton! Estica o pé direito para mandar para o fundo do gol! É, e aí haviam 3 jogadores do Cruzeiro que tomaram a frente no tempo certinho! Tomaram a frente da defesa do Atlético! Que viu passar os jogadores do Cruzeiro! Newton ali pelo meio, cara a cara com o Giovani! Belo gol, bela jogada do Cruzeiro! Cruzeiro faz 3 a 1! Bom passe na frente para o Ricardo Goulart! Saiu na cara do gol! Conseguiu bater! Gol! do Cruzeiro! Ricardo Goulart, aos 12 minutos do segundo tempo, marca o quarto gol do Cruzeiro no Mineirão! Para a festa do torcedor do Cruzeiro que enlouquece nas arquibancadas do Gigante da Pampulha! O Cruzeiro faz 4 a 1 para cima do rival! Passe na direção do Ricardo Goulart! Ele ganha a jogada no corpo e aí manda para o fundo do gol, sem chance para o Giovani! Ricardo Goulart! Ele estava lá na grande área, mano a mano com o Gêneson, menino da base! E aí, um pouco mais experiente o Ricardo Goulart, apesar de jovem também, mandou para o fundo do gol! O Cruzeiro está goleando no Mineirão! O passe do Everton foi sensacional! Sensacional!